Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem também, tudo joia. Pessoal, hoje nós vamos lá pra Arassatuba, vamos fazer o pet desse carro aqui, o socorro, vamos levar ele pra lá. Vou filmar pra vocês aí no decorrer da estrada, estrada e mostrar pra vocês e descarregando lá também. Hoje eu já carreguei pra ficar mais rápido, mais ligeiro e lá eu vou mostrar pra vocês descarregando, tá? Então acompanha comigo aí no vídeo, vai se inscrevendo no canal e deixa seu like. Vamos lá, bora lá pro vídeo. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again So if I play dead Will you... Fala minha gente, tamo chegando já, hein? Falta 30km só De uns 15 minutinhos tamo chegando lá descarregando mostrando pra vocês Tive que baixar a musiquinha, nós ta curtindo uma musiquinha aqui no ar condicionado, ligado? Tem de boa e o meu esposo Por questão das direitos autorais, infelizmente, a gente vai postar o vídeo do negócio Mas bora lá, vamos continuar a focar aqui no sertão, na rodovia, beleza? LH nós tamo lá, valeu! LH nós tamo na perda dessa tuba aqui A cidade aqui é bem limpa O rio, né? O rio bem limpo Nós viemos pescar aqui no mês passado E pegou peixe E é muito bom de pegar debaixo da ponte, da pesca de marco É bem legal, viu? Olha lá, o carrinho tá lá atrás Filma lá, nas minhas coisas Que coisa que você viu Olha que bonito que tá o rio que é Que não vai Que? 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 O que é bem vindo? Pois são, aqui não. Aqui não tem, pois são. Aqui é bem legal. Quem entra por aqui, olha. Vai lá debaixo da pão, olha. Bem gostoso. Tá chegando aí, gente. Olha lá, a usina aqui de álcool. Aqui no interior que predomina as usinas de cana, né? Que é super, super álcool. O tamanho dos tambores que tem lá. Bem grande. Tá tudo cheio de combustível. Essa daqui, acho que é a usina, né? Para álcool. Não lembra o nome dela? A usina é bem forte também. O carretinho tava lá atrás, então passou mais agora. Apesar desse carro aí. Bom, pessoal. Chegamos aqui, graças a Deus. Viemos bem desviar. Chegamos bem, deu tudo certo. Vamos descarregar ali naquela oficina ali, ó. Filma lá para mim, meu caminamento. Prontinho. Vamos descarregar aqui agora. Vamos tirar as fitas, né? Tudo. E tirar lá para baixo. É um pouquinho mais difícil para tirar do que para colocar. Vamos tentar tirar aqui. Vocês vão vendo aí no decorrer da... Eu descarregando. Tá bom, minha gente? Vai acompanhando aí. Desse lado tem três fitas. Tem duas do lado de lá e duas do lado de cá. O carro fica travadinho. Desengatado em primeira e puxado pra ele de mão. Nem mexe. Nem mexe. Tchau. Tem duas do lado de cá. Eita. Tem duas do lado de cá. Tem duas do lado de cá. Tem duas do lado de cá. E meu? Colocar uns calços aqui, minha gente Porque senão o carro pega aquele ali embaixo Tem que aumentar essa rampa Vamos ver se vai dar certo Espero que sim Bom, vamos lá Vamos tentar tirar ali Pegar a chave dele Tá ali na frente Você fica olhando aí pra mim, minha cameraman Ele vai pegar embaixo aqui Eu sei, mas dá pra você ver Você vai ver se ele vai pegar aqui embaixo A hora que eu descer lá Dá pra você ver a hora que pega ele Faz um barulho Que forno tá aqui dentro Nossa, ele tinha pegado lá, você acredita? Bom, terminamos aqui de fazer o carreto, né? O carro já tá aqui, ó A carretinha tá vazia lá Filma lá Perdemos de descer o carro, mas tudo bem Já tá descido Já um homem me ajudou a empurrar aqui Graças a Deus tem gente boa aqui desse lado Ele me ajudou a empurrar, agradeci ele já Ficou tudo certo, né gente? Ficou bom Vocês vão ver o vídeo aí no começo e no final Tá bem legal Tá bom? Você filmou lá a carretinha lá? Eu mesmo aqui Então beleza, pessoal Muito obrigado aí Pra vocês me assistirem Vou terminando por aqui Vou filmar a volta aí pra vocês ver, tá bom? E até mais Se inscreve no meu canal E deixa o seu like também Valeu? Se vocês gostaram do vídeo Tchau Fala minha gente Pessoal Me despedi de vocês E tô aqui conversando com a minha esposa Falei Pudia que surgiu outro socorro, né? Aí ela falou assim Acha Muitas coincidências Como é que surgiu outro socorro no mesmo dia? E agora nós estamos chegando aqui Pernambia cidade O próximo Floreal Na minha cidade O conhecido ligou Que o carro dele tá quebrado Nossa Viro Falou Na pista Então a gente vai pegar ele lá agora Eu vou filmar pegando lá pra vocês também Muita coincidência, né gente? Falei pra ver a minha esposa Conheciência existe Ela não acreditou Então Não confiei Mas ódio Cortei a língua, gente Então E agora hoje nós vamos fazer Chegar ali Eu vou chegar aqui Se filmando Mostrando pra vocês também A sabedoria que eu vou revocar agora Dois em um Um dia só, hein gente? Um pouquinho coincidência Muito bom que Gera um pouquinho mais de renda, né? Às vezes a mais Nas despesas da gente Pelo de casa Tarros, tudo mais Então Não vai embora ainda não Vai me acompanhando E vocês vão carregar Nem eu tô acreditando Quase chegando Beleza, minha gente? Agora estamos chegando lá Opa Vamos chegando, gente O sandeiro daqui Parece que é esse o sandeiro branco aí Vamos socorrer a bichinha Opa Chegamos Aqui nada é rápido O socorro é certo Beleza Deixa eu ver qual que é essa via Tem duas ali Tem uma branquinha Bom, gente Agora a gente vai carregar ela Colocar ela aqui pra poder levar Consegue ajeitar Aí Pode ir até lá Vai Aí, ó Tá bom Agora eu vou puxar Aí, vai puxando Fazendo um favor Tá destravado aqui? Tá Tchau Bom, minha gente Eu achei que era uma mera coincidência Mas não é, não É benção mesmo de Deus Agora é só amarrar E finalizar o vídeo, né? E uma como essa vai demorar pra acontecer Ai, ai Ô, meu amor Obrigado Você pegado aí pra mim Ei, sua esposa Ajuda, né? A esposa minha ajuda, gente Bastante De noite Valeu a pena Tudo com dedicação e carinho Vai dar tudo certo Pra ter certeza, né, gente Aí, ó Agora só falta pra outra cinta Lá na outra roda Pra dar uma segurada Porque a cidade aqui é perto A próxima É o Magnus Que nós vamos levar Essa vira Vou deixar isso aqui dentro Cavalão Pessoal Pessoal, chegamos Lá não deu pra gravar Porque tava muito escuro Aí eu guardo aqui Onde eu guardo as minhas carretinhas Pode ver Aqui tá a minha Minha frotinha de carreta Pessoal Aí eu guardo aqui Eu descarreguei, né? E agora vamos Encerrar na noite Porque já é quase oito horas Estamos bastante cansados Mas valeu a pena, gente De hoje ter compartilhado Com vocês esse pedaço aí Era pra ter acabado o vídeo Lá atrás, né? Mas apareceu Eu vou mostrar pro pessoal Que esse serviço que eu faço Também é bem gratificante Bem legal Tá bom? Fazer esse serviço de frete Mas obrigado aí Pra vocês me assistirem Vai se inscrever no canal Não deixe de se inscrever Dá aquele like Pra me ajudar aí Pro YouTube me recomendar Mais pra outras pessoas Assistirem também Tá bom, minha gente? Se vocês gostaram do vídeo Comenta também Deixa um comentário aí Falando o que vocês acharam Da minha caminhada aí Dos meus pretos Do meu socorro Tá bom? Então eu vou Agora eu tô indo de verdade Até mais Fica com Deus E até o próximo vídeo Puuu E até o próximo vídeo